Essa bola vai rolar Tudo é top verde verde Quando a bola chega lá Coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! Lá, 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 lá... Alá, lá, 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 lá! Rô, 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 rô! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Dê, e o... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! La, 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 la... Obrigado.